É uma surpresa fascinante. O conjunto de depósitos em cimento da antiga Junta Nacional dos Vinhos fica escondido ao lado da estrada e na parte traseira do edifício principal. Só ao contornarmos a construção é que vemos cerca de uma dezena de depósitos, cada um com 3 a 4 metros de altura e de forma oval. Todos têm a decoração de um mural, pinturas figurativas ou abstratas. Muitas foram concebidas tendo em conta a forma arredondada das superfícies e a primeira sensação que provocam é de espanto, pela beleza do efeito visual e num lugar inusitado, onde até as boas-vindas são dadas com lixo. É uma fantástica e surpreendante galeria de arte ao ar livre. Sim, porque também reparei sim, acho que eles adaptaram as pinturas ao contraste das instalações. Achei que também ficou bonito, como o senhor está a referir. Há de saber também apreciar a arte urbana. Lá cá, se calhar, há pinturas que são gatafunhos ou assim qualquer, mas nem todos se nascem com arte, não é? Bruno Martins estava concentrado a praticar exercícios físicos num edifício ao lado, que também pertence às antigas instalações da Junta Nacional dos Vinhos de Aveiras de Cima. A casa tem dois pisos e um enorme terraço. No edifício principal, os corredores estão repletos de pinturas e algumas têm a assinatura de vila. Ficam na memória e no registro fotográfico, porque são de grande beleza. O lugar não é muito conhecido. Há algumas referências na internet e Bruno Martins salienta que só esporadicamente vê algumas pessoas no local. Gosto de fazer desporto e sei que é um calço sossegado que eu já conheço. Vim então, desvogar-me até aqui. Por acaso, reparei que estava isolado, às vezes, enquanto costuma aqui estar assim, alguns rapazes gostam de estar aqui sozinhos ou isso. A arte urbana. É assim, já se conhece. Quando tem sítios que deixam de ser utilizados, abandonados, e isso, sabe-se que costuma haver a arte urbana, mas não é assim que deixa de ser a sua arte. Como o senhor disse, a arte urbana também é bonita. A arte urbana, acho que é uma coisa que vem agora acompanhar a evolução, que nesses tempos dos nossos avós ou dos nossos pais, aí se calhar já não achavam assim tanta graça. Mas agora, neste século XX e XXI, é diferente. Vamos acompanhar a evolução. No caso das instalações, onde se armazenava o vinho ou o álcool, junta-se a arquitetura dos depósitos. O teto é arredondado, com uma tampa na parte mais alta, e acede-se por uma pequena fila de escadas. Há uma passagem para o piso superior e podemos ver melhor o conjunto, como também as pinturas. A Junta Nacional dos Vinhos foi extinta em 1986. Parte do seu património foi herdado pelo Instituto do Vinho e da Vinha, cuja cicla vemos hasteada no edifício principal. Algum deste património da antiga junta está ao abandono. O outro foi aproveitado para o uso das comunidades locais e um dos polos mais relevantes em Alcobaça, que foi aproveitado para ser constituído o maior museu do vinho em Portugal. É tão bem curioso como esta galeria de arte ao ar livre fica de fora de duas iniciativas que ocorrem em Aveiras de Cima. O Transformarte, que aposta na arte urbana e o projeto da Vila Museu do Vinho.